Música Opa, suave, eu sou o Everse E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal E rapaziada, nesse vídeo eu vou estar mostrando uma nova alunce Ben 10 aqui pro canal E se você assistiu Ben 10, mano, já sabe, já vai deixando aquele seu like, se inscreve e ativa o sininho Que isso vai ajudar muito o canal E também sigam aí nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram, que vai estar aí na descrição E última coisa, entra aí também no meu servidor de Discord, que tá aí na descrição E você vai ser muito mais vindo lá Mas rapaziada, como eu falei no início do vídeo, essa daqui é uma nova alunce Ben 10 Eu sou praticamente ontem, mano, e ela é uma alunce bem bonita É a V1 dela ainda, então não tem muita coisa, tem, sei lá, uns 3 homens, 3 homens, 3 homens, alguma coisa assim Pelo que eu sei, né, mano Então não tem muita coisa aqui nessa alunce ainda, porém, eles vão adicionar, mano Eles vão adicionar mais coisas, porque essa aqui é a V1, eu não sou ontem, obviamente, mano Mas, mano, essa alunce aqui tá bem bonita É a alunce mais bonita que eu já vi de Ben 10, mano Na minha opinião, porque, mano, é muito bonita Tipo, fica certinho, tem, sei lá, igual o desenho mesmo Então, mano, isso que ficou muito bom aqui nessa alunce, rapaziada Mas eu vou mostrar aqui, primeiramente, as coisas que tem um baú Porque elas têm 3 homens tricks, mas áreas diferentes, né, mano Então, vamos aqui usar o primeiro homens tricks, mano Tão botando direito E, velho, olha só como ele fica no meu braço, mano Não, olha isso aqui, mano, olha isso aqui que é o homens tricks bonito, velho Mano, e praticamente igualzinho no desenho, mano Olha como ele fica no meu braço, velho Ficou muito top do homens tricks também E, velho, aqui também tem um alien que, no caso, só tem um alien que tem esse homens tricks aqui No caso, é só o chama Mas também quando dá tipo, ó, fica vermelho também Então, isso que ficou muito bom aqui nessa alunce, mano Mas, vamos vir aqui usar o chama, rapaziada Que, se eu não me engano, ele tem até o homens tricks no peito Ficou bem daorinha E olha aqui, mano Só se liga só nesse chama, rapaziada Ficou muito top, igualzinho no desenho, mano Até o rosto, tá ligado, mano? O relógio ficou muito igual do desenho Então, isso que ficou muito bom aqui nessa alunce, rapaziada Também eu consigo voar, né, mano Voar aqui, ó Consigo voar, mano Então, isso que ficou bem top também, velho Também quando eu olho na parte do shift, eu caio na água E, peraí, deixa eu ver se eu vim aqui pro fundo, velho Será que... Ah, não, não acontece nada Nossa, se apagasse o fogo na cabeça, ia ficar muito top, rapaziada Mas, nossa Não, mas, peraí Uma coisa que eu não consigo fazer, ó É voar na água, ó Olha ali Eu tento, não consigo, tá ligado? Mas, mano, deixa eu vir aqui Deixa eu ver se é isso mesmo Deixa eu ver se eu consigo voar aqui agora na terra É, eu não consigo mais voar É, eu não consigo mais voar Mas, beleza, mano Suave, suave, suave Mas eu vim aqui desativar esse Omnitrix E, mano Ah, não, consigo, consigo Eu consegui voar ali aquela hora, mas, beleza Desativar aqui o Omnitrix Agora vamos aqui pro outro Omnitrix No caso, tem dois aliens, se eu não me engano É o chão aí, mais um alien aí Se eu não me engano Tomara que seja isso, mano Porque esse aqui só tem um chão, né, mano Então, isso ficou bem triste, né Mas, é a ver um também nessa alunce, mano Tudo tá bonito, mas, mano, é a ver um Então, não vai ter muita coisa, né Mas, cadê? Aqui, aqui, rapaziada Vamos ver aqui Tem o chama e o XRL8 Que é o meu segundo alien favorito O meu alien favorito, rapaziada É o Ultra T, mano Porque ele consegue entrar nas coisas, tá ligado? É um dos aliens favoritos Mas, mano, o XRL8 é meu segundo, velho Mano, o cara corre muito rápido Olha isso aqui, mano Olha isso aqui, velho Eu só tô correndo muito rápido, mano Olha isso aqui Mano, a cara igualzinha, velho Ficou muito bom, rapaziada Criador do Saturn, mano Texturizou muito bem esses aliens aqui, velho Isso que ficou muito bom, rapaziada Mas, ó A gente tá aqui correndo rápido, ó Agora vamos voltar ali pro baú, mano Bem rapidão E, velho Nossa, mano Esse gelo deu muito a pena Agora, quando eu tiro a velocidade da mão, ó Ele não corre mais, tá ligado? Mano, isso ficou muito bom Isso aqui, mais aqui, ó Vamos correr aqui agora Baú, mano Cadê o baú? Cadê o baú? Quero achar agora esse baú aqui, mano Tá por aqui Tá por aqui Tá por aqui Ali Eu acho que tá ali, né Eu acho que tá por aqui desse lado, mano Eu me perdi do baú Boa Mas, enfim Olha que eu me perdi do baú, velho Também, ó Olha a velocidade desse bicho aqui, mano Aqui, rapaziada Eu já achei que o baú, mano Aí, boa Volta Nossa, gente Correu até lá na montanha Até aqui Mas, beleza Se tiver aqui o Homem-Trix E vamos aqui agora pro último Homem-Trix Rapaziada, aqui É o Homem-Trix Deixa eu ver Eu não me perdi Esse aqui É, esse aqui tem três aliens Aqui, no caso Tem o Chamas O XRD8 E o Quatro Braços Deixa eu usar Quatro Braços, ó Olha o relógio Ficou verdinho Aqui Quatro Não, perdi Cadê Aqui Aí Quatro Braços, mano Olha isso daqui Só se liga Só Nesse quatro braços Rapaziada Ficou muito top Ficou muito top Esse quatro braços Mas aqui, ó Olha aqui Se liga só Eu mato tudo em um tapa Ficou até texturizadinho, tá ligado Mas, mano Eu acho que a gente vai aumentar O quatro braços Tipo Tipo, como faz isso Aumentar o tamanho dele, tá ligado Do alien em si Mas aqui o relógio Também aqui no meu braço Ficou muito top Isso daqui, rapaziada Mas Obviamente Vou deixar deixando os créditos aí Do canal do Criador Se você tá aí embaixo A sala Que tá bem top E também vai ter uma atualização Então por isso não tem muita coisa, mano Mas, velho Eu só quero vir aqui Fazer um negócio, mano Com esses alien em si Se eu não me engano, rapaziada Essas aqui também é de craft, mano Tem como você craftar os alien em si E eu não sei O problema é que eu não sei o craft Mas precisa de redstone E mais algumas coisas lá, mano Que você faz meio que tipo Um cristal verde Você coloca eles em volta, ligado E você consegue fazer os alien em si Então, ó Deixa eu te dar barra Give reversinho aqui, mano Galaxy Você vai ver, ó Olha o tanto de alien em si Que tem aqui Mas esses aqui são os aliens, tá ligado Aqui, ó Deixa eu ver Aqui Galaxy Class Aí, boa Aqui, rapaziada Sim, esses aqui são os alien em trix Deixa eu ver Esse tem Aqui, ó Tem XRL8 Peraí, tem Ah, não Tem quatro braços Ah, tá Nossa, eu não jurava que tinha Outro alien ali Mas beleza Então, só esses três são alien em trix Que tem por enquanto, rapaziada Só esses três aqui Só esses três, mano Infelizmente Mas ele vai adicionar mais E essas aqui também é de craft Como eu tinha falado, né, mano Mas, velho Eu acho que o meu alien favorito Foi o, mano Por enquanto, o XRL8 Porque, mano Ele é o meu favorito Do alien inteiro, tá ligado Mano, ele ficou muito top Aqui, ó Correr Mano Ele é o, mano Meu alien favorito, velho Não tem como superar, mano Na verdade é o meu segundo, né Porque, não Ultrater não tem como superar mesmo, mano Na minha opinião, velho Porque, mano Ultrater é o meu alien favorito, mano Mas o XRL8 É o meu segundo, velho Tem como não Olha a velocidade desse bicho, mano Eu consegui praticamente correr Pelo mapa inteiro Olha isso aqui Vem aqui Eu vou chegar naquela árvore Que são os segundos, mano Olha isso aqui Não é nem minutos É segundos Se fosse andando aqui normal, mano Chegando essa árvore Isso ficou bem top Aqui, o XRL8 E eu quero testar uma coisa Será que tem como andar sobre a água, velho? Nossa, se tiver, mano Vai ser muito bom Deixa eu ver aqui Boa Ah, mano Nossa, aí Tem como mandar um pouco sobre a água, tá ligado? Sei lá Tipo, uns Três blocos já cai, então E se eu ia, mano Tem como andar sobre a água, né Ia ficar bem da horinha Se tivesse como, mano Mas Eu curti as salas aqui, rapaziada Não sei vocês, mas eu curti as salas Porque é praticamente complexo Não complexo, tá ligado? Porque ainda não tem muita coisa Mas, mano As skins, tá ligado? Ficou muito bom Até o Omnitrix Ficou muito bom Essa salas, tá ligado? Aqui até a rodinha do Pedro XR8, mano Que ele usa pra correr, né? Ele também colocou, né, mano A modelagem é perfeita aqui dessa salas Ficou muito bom isso daqui, mano Então é isso que eu curti dessa salas, tá ligado? Mas, mano Eu acho que Eu acho que já mostrei tudo dessa salas, né, mano O Omnitrix Tudo, os aliens, mano Por enquanto só tem três aliens, né? Eu acho que mostrei tudo Mas, mano O criador, como eu tinha falado Ele vai atualizar as salas Vocês podem ficar relaxados Ah, mano A atualização que ele lançou É muito mais aliens Por exemplo, o Ultra-T Que é o alien favorito, né, mano? Então esse aqui Mano, é um dos aliens Que é o meu favorito, né, mano? O XR8 Mas o Ultra-T é o meu favorito Tipo, de primeiro alien Tipo, de alien assim Ultra-T é o meu favorito O XR8 é o meu segundo E o terceiro O terceiro favorito é o meu Mas, mano Eu curti muito essa salas É tipo, é um dos melhores aliens Que tem de bem 10, tá ligado? Se ele atualizar, mano Mano, vai ser muito top essa salas Trazer aqui pro canal, tá ligado? Sei lá, uma série com essa salas Mano, ficando Sei lá Bem, tipo, tentando Pegar toda a sua metrícia, tá ligado? Tipo, na raça mesmo Então, isso que seria bom Começar uma série com essa salas Aqui, só que ele tem que adicionar Mais atualizações Porque é só fazer um relógio E pronto, né, mano? Não tem muito o que fazer Com essa salas Mas, mano, se ele atualizar, mano Eu vou começar uma série Com essa salas Se vocês quiserem, obviamente, né, mano? Eu também acho que eu vou lançar Na comunidade Se vocês quiserem Uma série com essa salas Então, se vocês quiserem Você pode votar aqui, né, mano? Na comunidade Mas eu vou esperar ainda Essa salas atualizar Pra ter mais coisas Pra fazer, tá ligado? Relógio do Ben 10 O Miniverse Força da Ninja Essas coisas assim, tá ligado, mano? Então, isso Eu tô esperando Que vocês fazerem isso, né, mano? Pra eu finalmente Começar uma série dessa salas Mas, por enquanto, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa o meu like Se você gostou Mas, é isso Um beijão Um forte abraço E fui!